Tem um fato que me chamou muita atenção, que me mostrou muito quem era o Guerra. Eu me lembro que Teresina inteira era apaixonada absolutamente pelo padre Lauro de Deus. Estou mentindo? Ele tinha uma legião de fãs, de senhoras que gostavam. E surgiu uma investigação na época para o James, e era muito contundente as provas, eram muito fortes, sobre, era pedofilia na época, e quando surgiu a investigação de ofício, James, determinou a investigação, porque as pessoas tiveram denúncia, não foi o Guerra? Como é que surge uma investigação como essa? Quando o crime é de ação pública, o delegado é obrigado a apurar. Não tem essa de você não querer fazer? Não, aí você está assumindo a responsabilidade de, mais na frente, poder ser processado, porque não agiu, né? Porque não agiu. E ele era um cara amado. Quantas vezes eu não entrevistei o padre Lauro de Deus, cara? Muitas vezes. E assim, era um cara que fazia um... E ele tinha um trabalho legal pra caramba, né? Sim. E aí, quando teve a investigação, que fizeram a primeira busca e apreensão, ele foi e se matou. E aí eu liguei pro Guerra. Guerra, eu queria que você me contasse, LBC, se eu não posso trazer nada de alguém que não possa se defender.